?! Subscribe! Agora é a hora dos J professores Descem no quarto e jogam nos seus webs Jogando Free Fire é muito bom, mas eu adoro é Minecraft E para se não vai dar vontade de sair Que onde eu creio, por onde eu começo a dançar Eu nunca sei, é muito bom, mas é gentil, sim Eu não consigo mais pedir por você A gente volta o som para me dançar Dançando, se você jogar em casa barbando Se você vai pra a festa dançando Chama atenção, as meninas vão gostar O som vai querer dançar Até você vai ficar babando Vai, 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 dançando Chama atenção, as meninas, senão eu não vou gostar Se compara que agora é hora do show dos viciadores Que descem nos seus quartos e vão nos seus computadores Jogando Free Fire é muito bom Mas eu vim a vontade de jogar Minecraft Eu não sei, é muito bom Mas eu sei falar com meu amigo Que eu só jogo Minecraft, mas ele me julgou Eu fiquei muito bravo E vai em casa, começa a jogar vários altos Eu sou pra dançar Dançando, até você vai ficar babando Para a culpa, fica você dançando Chama a dor, pede se não gostar Volta, se não tá rolar dançando Você vai ficar legal babando Então eu vou tá dançando Chama atenção, as meninas Se não, elas não vão gostar Fica louco Fica louco Fica louco Preparar Fica louco 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 Obrigado.